Tirar foto no automático ou usando o celular é simples, mas chega uma hora que todos nós queremos nos aprofundar nas técnicas de fotografia para conseguir resultados mais profissionais. Quando se trata de uma câmera fotográfica, são muitos os ajustes possíveis e diversas as formas de tirar a mesma fotografia. No vídeo de hoje eu separei 7 dicas sobre fotografia para iniciantes. Eu espero que com elas você possa compreender melhor esse universo, aperfeiçoar a sua técnica e criar ótimas composições. As três ferramentas básicas de uma câmera são o diafragma, o obturador e o ISO, que é a sensibilidade do seu filme ou do seu sensor. O diafragma é um mecanismo que realiza o controle da quantidade de luz que entra no seu equipamento. Quanto mais aberto, mais luz será captada pelo seu sensor ou filme. Quanto menos aberto, menos luz. A medida do diafragma é conhecida como F1 número e é feita através de uma série numérica que vai de F1 a mais ou menos F128. A letra F é o comprimento focal da lente. Quanto maior o valor numérico, mais fechado é o seu diafragma e com isso maior a profundidade de foco, o que é importante para muitos estilos de fotografia. Então, se você precisar ter um foco em vários pontos da sua foto, você precisa ter um diafragma mais fechado. Para isso, o tempo de exposição vai precisar ser maior. Já o controle de tempo de exposição à luz é feito pelo obturador. Ele funciona através de um mecanismo de abertura e fechamento. O obturador é uma espécie de cortina que abre e fecha em um tempo determinado por você. Quanto maior a velocidade do obturador, menos será o tempo de exposição e menos luz irá chegar ao sensor ou filme da sua câmera. Quanto mais rápida é a velocidade do seu obturador, mais nítida vai ser a sua foto. Quanto mais lenta, maiores serão as chances de ter uma foto mais borrada. Você já deve ter visto naquelas cenas urbanas noturnas, onde conseguimos ver os rastros dos objetos em movimento. Isso acontece porque ao diminuir a velocidade do obturador, a gente aumenta o tempo de exposição e fotografamos o mesmo objeto em mais de um local, já que ele está em movimento. Tanto o diafragma quanto o obturador controla a quantidade de luz que incite dentro de um sensor ou de um filme. Mas quanta luz precisa entrar em um sensor para que a imagem seja registrada? Depende da sensibilidade desse sensor ou do filme. Aí temos um terceiro elemento que compõe a formação de uma imagem, a sensibilidade do sensor ou do filme. Existe uma escala de sensibilidade chamada ISO. As letras ISO vêm de International Organization for Standardization. Como essa sigla teria diferentes acrônimos em diferentes países, a decisão de manter o nome ISO foi para lembrar a palavra grega ISUS, que significa igual. Aí a sigla seria igual para todos os países. Boa ideia. Então, quanto maior o ISO, mais sensível o sensor se torna ou o filme também. Se o ISO é aumentado, a sensibilidade do sensor aumenta e menos luz é necessária para você tirar uma foto. É sempre bom usar os ISOs baixos, porque ao aumentar o ISO, existe uma perda na qualidade no aparecimento de pontinhos granulados na sua foto. Quando fazemos isso, estamos aplicando um ganho na iluminação recebida pelo sensor e isso pode prejudicar a qualidade da sua foto. Cabe a você usar esses três elementos para fazer a sua fotografia. Lembramos que a gente tem que decidir o que é mais importante. Profundidade de campo, nitidez ou qualidade da imagem. Número 2. Balançamento de cores. O balançamento de cores, ou white balance, é um processo de ajuste da base de cores. As fontes de luz, como o sol, lâmpadas, flash, por exemplo, emitem uma luz com uma certa temperatura de cor. Quanto mais alta essa temperatura de cor, mais azulada é a luz. Quanto mais baixa, mais amarelada. Essa temperatura de luz vai impactar na sua imagem final. Então é importante calibrar a sua câmera para que as cores sejam captadas da forma correta. Os nossos olhos conseguem interpretar esse branco independente da fonte de luz que temos contato. Você consegue enxergar o branco de uma folha de papel estando em um ambiente aberto ou dentro de uma casa. Se a luz de um ambiente for mais amarelado, nosso cérebro corrige aquela cor para que a gente tenha a percepção que ela seja branca. Já uma câmera fotográfica possui um sensor de temperatura que examina qual é a cor da luz. Se a gente usar a configuração de balanço de branco automático, ela vai fazer os ajustes de cores automaticamente baseando no ponto mais claro da cena. Na maioria das vezes, essa opção traz um resultado bem satisfatório. Mas dependendo das condições de iluminação e cores dos objetos que compõem a sua foto, esse ajuste automático pode estragar sua imagem, tornando a imagem mais azulada ou alaranjada, por exemplo. Por isso, se o ajuste de cores não for feito corretamente, ele pode gerar imagens com tonalidades erradas. Sempre dá para corrigir depois, mas isso pode comprometer a qualidade da sua foto. Em toda a câmera você vai encontrar balanceamentos de branco pré-definidos, como luz do dia, nublado, flash, sombra, fluorescente e tundestênio. E também existe o balanceamento automático, como eu já falei. Número 3, a regra dos terços na fotografia. A regra dos terços é somente uma diretriz de composição e você pode ou não usá-la. Como ela funciona? Primeiro a gente divide a cena que a gente quer em nove partes, com duas linhas verticais e duas linhas horizontais. De acordo com essa regra, os elementos centrais da foto devem estar sob essas linhas e nos pontos de intersecção entre elas. Essa descentralização torna a composição mais agradável aos olhos e faz com que ela pareça mais natural. Número 4, use o histograma. Histograma é um gráfico que apresenta a distribuição das cores das fotos que você tirou. Para cada foto salva em seu cartão de memória, existe um histograma. Observando o gráfico, você pode confirmar se a sua foto está sub-exposta, escura ou super-exposta, clara. O brilho do pixel é exibido no eixo horizontal do seu histograma, variando do preto puro à esquerda ao branco puro à direita e com toda a gama de tons médios entre eles. No eixo vertical, o histograma exibe o número de pixels em um determinado nível de brilho, mostrando os picos mais claros e os mais escuros na sua imagem. O histograma é muito útil para quando você está num dia muito claro e não consegue ver na tela da sua câmera como ficou a foto direito. Olhando o gráfico, você pode saber se a foto está muito clara ou muito escura. Número 5, conheça todas as aplicações do seu flash. Muitas pessoas acreditam que o flash só pode ser usado em situações de baixa luminosidade, mas ele vai muito além disso. Aqui vão algumas situações em que essa ferramenta pode auxiliar muito na sua foto. Na obtenção de exposições mais equilibradas em condições de luz do dia. Permite o congelamento de objetos em movimento rápido. Preenchimento de sombras. Dá volume a objetos e pessoas quando não usado frontalmente. Sabendo usar o flash corretamente, você pode tornar as suas fotos muito mais profissionais. Número 6, os melhores momentos do dia para fotografar. O melhor momento para tirar uma foto pode variar de acordo com o seu objeto. Uma foto de um lugar pode ter diferentes efeitos dependendo do horário que você fotografa. Cabe a você fazer uma pesquisa e descobrir qual o melhor horário para fazer uma foto. Na fotografia existe a hora dourada. Na realidade, ela se refere aos momentos do pôr do sol ou do nascer do sol. Nessas horas, a luz está um pouco mais quente e avermelhada. Caso você queira dar um toque de paz e tranquilidade, existe a hora azul. Ela ocorre antes do nascer do sol ou após o pôr do sol. Nesses momentos, há uma baixa luminosidade e as imagens possuem um tom mais azulado. Dica número 7, tenha um programa de edição. Fotógrafos profissionais frequentemente editam seus trabalhos. É importante lembrar que a edição não significa necessariamente uma mudança radical na imagem, mas simplesmente um aprimoramento. A grande maioria não adiciona nada de novo nas suas fotografias. As únicas diferenças terminam sendo na cor e na exposição. Cada fotógrafo tem a sua ideia de como tornar a sua edição perfeita e adicionar o seu toque especial a cada uma dessas imagens. Com cada foto, eles tendem a favorecer alguns certos tons de cor e níveis de contraste que combinam com seus gostos. Com o tempo, esses estilos de edição dão um tom especial para cada um dos fotógrafos. Eu já falei da importância de ter uma marca como um artista em outros vídeos. Um programa como o Photoshop pode ajudar você a criar uma marca especial dentro do estilo da sua foto. O programa que a gente usa no laboratório é o Photoshop. Muitos usam o Lightroom, mas ele é muito melhor para organizar e editar um grande número de fotos. Já o Photoshop é o melhor programa para manipulação e retoques complexos, possuindo uma grande variedade de ajustes e cores exclusivos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você precisar de ajuda com as suas fotos, você pode entrar em contato com o pessoal do laboratório. Eles são especializados em fotografias, impressões e acabamentos. As informações de contato estão na descrição desse vídeo. Se você conhece alguma amiga ou amigo que também tem interesse por fotografia como você, compartilhe esse vídeo com eles. Além de você me ajudar a divulgar o canal, você também ajuda essas pessoas a entenderem um pouquinho mais do assunto. Muito obrigado e até a próxima!